Música Música E o meu nome é daí, te deem e no será o joão Com o meu nome, que se tem a ver a missão E o meu nome é daí, te deem e no será o joão E o meu nome é daí, te deem e no será o joão E o meu nome é daí, te deem e no será o joão